Milton, ficou a noção para todos nós de que o governo não se preparou? Ah, Carlos, eu vou ficar meio em cima do muro, tá? Eu vou ficar em cima do muro. O governo não se preparou ou não deixaram o governo se preparar? Porque, afinal de contas, quando vem essa alteração e a gente vê o que nós esperávamos dia 1º de abril, então, a entrada em vigor da GSEX 272 ocorreu, a majoração das alíquotas da COFINS, não me lembro agora o decreto, ocorreu, e a entrada em vigor da TIP, do decreto 10.923, que, de repente, ele foi promulgado para o dia 1º de maio, pelo 11.021, se não me engano. Que é aquilo que a gente começou o nosso papo. Nós não esperávamos isso. Então, assim, eu falei que eu vou ficar em cima do muro, por quê? Ora, bolas, o governo publicou o decreto 10.923 da TIP, por que não entrou em vigor no dia 1º de abril? O que está atrás disso que a gente não entendeu? Por que dessa prorrogação? Me chegaram alguns comentários, alguma eventual discussão entre o executivo e o judiciário, mas, como eu não tenho informação, eu não posso defender um ou outro. Então, assim, fica aí a pergunta. O governo não se preparou ou não deixaram que ele se preparasse? Enfim. Raia, a gente pegar até hoje ainda tabelas no Syscomex, tabelas oficiais, que ainda estão com alíquotas por atualizar ou ser atualizadas, mas aí depende muito da posição. Não poderia ter sido previsto antes e, talvez, uma virada de chave lá, colocar tudo para funcionar? Eu entendo assim. Não sei se se preparou, mas eu digo planejamento. Eu sou um pouco mais rispido que talvez o Milton, Milton, se essa é a palavra correta, faltou planejamento. E aí me lembra a seguinte situação, que é muito interessante, né? Eu fico dando risada porque eu estou lembrando dos causos da alfândega. Vocês se lembram que tem uma situação que fala, se você trouxer até 10% ou manter na mesma classificação, alguma coisa assim? Isso daí era uma prática que se usava muito. Ah, 10% do... Só que o 10% não era referente à classificação. Então, muitas empresas falavam assim, não, vou trazer o spare parts junto com a máquina, porque está dentro dos 10%. Só que o spare parts deve ser classificado conforme a classificação de cada item. E é bem interessante que uma vez uma fiscal falou para mim, falou, Raia, essa informação é do DSEX, não é da receita. Então, o que eu acho, numa situação, que aí vocês podem... O Carlos pode me falar um pouco melhor, que a minha área não é despacho, mas se você lembra um pouco daquelas questões... Ah, não. Começou a fazer, acho que é a do INPE. Ah, não. Agora tal órgão vai entrar, porque ele vai entrar no sistema centralizado. Ah, não. Agora tal órgão também vai entrar. Acho que entrou a visa, depois... Então, assim, eu acho que ninguém teve a noção de levantar a bandeira porque todos os outros anos já foram, já foram e aconteceram e não teve esse bug, que ninguém pensou em levantar essa bandeira. De falar, quem vai centralizar tudo isso daí? Tá bom, tá na mão da receita, mas... Tá na mão da receita, mas... Acredito, né? Foi criando também a questão que você teve, que o Milton falou, da questão do executivo, publicou e tudo. Então, acho que houve um desencontro onde todo mundo falou, funcionou, sempre funcionou, nunca tivemos problemas e ninguém pensou que ia acontecer isso. Ninguém pensou. Eu estou lendo um livro bem interessante que a gente tiver a oportunidade de ler, que chama Caixa Preta. Eu comprei o livro por causa do título Caixa Preta, mas ele faz assim, ele faz um link muito interessante. Ele fala sobre a caixa preta do avião. A Caixa Preta do avião significa você melhorar o teu processo. Pessoas morreram para você saber onde tem que melhorar o seu processo. E, por outro lado, ele faz um comparativo num dos sistemas que, vamos dizer assim, é mais fechado, que é o sistema médico dos Estados Unidos. Pessoas morriam, só que ninguém falava o que acontecia. Então, eles não aprendiam com os erros. Então, se você for ver, talvez foi uma situação que aconteceu agora, que ninguém pensou que ia acontecer. Talvez não tinha um checklist. Então, acho que isso é uma referência para as próximas alterações. Só que, assim, alguém tinha que ter levantado a bandeira e ninguém previu isso. porque sempre funcionou. Eu tenho um entendimento e eu elogiei e elogio a Receita porque a Receita publicou isso antes para as empresas poderem ter tempo se aprimorar, se atualizar e ser funcional. Mas ninguém imaginava desse bug. Publicação atrás de publicação. Porque eu acho que aconteceram as publicações, mas não foi entendido que aquela publicação teria um reflexo. Uma outra coisa, assim, você faz... A pergunta é assim, por que... A pergunta que não quer calar e todo mundo quer saber é assim, por que há cinco anos atrás não teve esse problema? Por que não teve problema com o Cefaz? Por que não teve problema? Você já imaginou você proprietário de uma empresa? Se as empresas estão até agora, eu digo o tempo, nós estamos no dia 6, começou o dia 1, que ele não consegue emitir uma nota correta. Aí, não, vamos dar um jeitinho brasileiro e vamos emitir. Porque você precisa faturar. Afinal, no final do mês você tem que pagar seus funcionários, você tem que pagar seus tributos. Aí, chega lá na frente, você tem um problema. Ou o que você fez errado. Como é que fica toda essa situação? Então, acho que a lição é essa. Milton, consegui acessar aqui que é hts-code.com e fui lá no 8517, como você falou. São três itens apenas. Três. Que é modems, dos tipos utilizados em máquinas de processamento de dados da 8471, switches e roteadores e outros. Três itens apenas. Isso. Aí, pega essa mesma posição na nomenclatura brasileira, o desdobramento da 851762. Tem termos ali, concentradores, multiplexadores. Eu olho aquilo, quando alguma coisa cai na minha mão, eu tenho que ligar para um técnico, tenho que ligar para um engenheiro. É impossível. Aí, volta aquela questão da simplicidade. Então, enfim. Mas, eu parto do princípio de que o maior mercado do mundo age dessa forma, poxa, por que o Brasil não segue essa mesma tendência? Mas, ok. Eu vou discordar desse ponto. Porque, assim, se você pensar nos Estados Unidos, muito desses itens, ou tecnologicamente estão sendo produzidos, ou o design e projeto foi dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, assim, ok, por que eu vou desmembrar? Eu tenho uma telifa única e não tenho nenhum problema. Não sei se isso é a motivação, mas o Brasil, por exemplo, teve uma época que ele teve um impacto tecnológico muito grande, principalmente equipamentos de telecomunicações. Será que o governo não queria saber, ou, vamos falar, Mercosul, a influência desses equipamentos? Porque, assim, você fazendo, o que você tem que atrelar é assim, até que 851762 lá nos Estados Unidos é muito mais fácil de você trabalhar, é. Até que 851762, quando você começa a ver aqui, é uma loucura. Para você entender, é coisa absurda. Absurda. E aí, o que eu vejo pode ser também que nem a situação no sistema normalizado. Para você ter um item num código tarifário, tem que ter, no mínimo, 50 mil transações. será que esses dados estatísticos, porque você vai ter um dado estatístico, não é interessante para o Brasil de alguma forma? Então, eu só não sei o quanto é interessante. Era a pergunta que eu ia te fazer. Eu entendi os argumentos. Foi, talvez, aí, uma da, a única, o único argumento que me explica. Mas não explica por quê. porque se não, daqui a pouco, Raia, e aí eu sou contra, daqui a pouco eles vão fazer uma situação até para saber o preço do cafezinho que se bebe. E aí, para quê? Já tivemos 10 códigos na nomenclatura, hoje temos 8. Há pouco tempo teve algum maluco dizendo que era para ter 10 de novo. e se eu tivesse a vara do Harry Potter, a varinha das varinhas do Harry Potter para dar uma decisão, eu ia dizer bota 7, 6 mais 1, simplifica o treco, porque quantos anos a gente tem de informações e fica a pergunta que eu não tenho resposta. Valeu a pena esse desdobramento que, se eu não me engano, dá entre 8 e 10 mil NCMs completas? É isso, eu não tenho o número exato. 10 mil NCMs completas incluindo os outros. Valeu a pena ter essa divisão toda? Não sei, mas essa... Eu gostei da brincadeira e estou vendo, fui ver o 854442, cabos com conectores. Só tem três também, só tem três possibilidades. E isso porque são duas coisas que vieram à cabeça aqui. E isso case E isso que vai reforçar